Bom, o exercício é o seguinte A gente baixa todas as notas Toca Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Com os cinco dedos Mantém lá embaixo E aí a gente vai tocar de duas em duas Fazendo o seguinte padrão Só levanta os dedos que estão sendo usados O dedo que não está sendo usado Fica quietinho Sempre mantendo essa posição natural da mão É muito importante isso É errado se você fizer assim Por exemplo Deixar os dedos levantados Não A ideia é deixar os dedos paradinhos E só usar a força dos dedos E utilizar a articulação dos dedos Que estão tocando notas Então Agradeço os dedos Agradeço os dedos Agradeço os dedos